Pra fazer guacamole pela primeira vez comigo, comecei abrindo aí um abacate que inclusive tava muito lindo E já vou logo avisando, se eu fiz alguma coisa errada, por favor relevem Porque foi a primeira vez que eu fiz e que experimentei guacamole Passei o abacate pra essa travessa aí Vocês gostam de guacamole? Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber Depois eu fui cortar os complementos Eu acho que eu posso dizer que são complementos, né? Comecei pelo tomate Eu tava fazendo tudo bonitinho Mas quando eu fui conferir a receita que eu tava seguindo Eu percebi que a moça que tava fazendo a receita colocou o tomate sem a polpa E eu só percebi isso depois que eu terminei de cortar o tomate Mas isso não me impediu de fazer um guacamole Coloquei com a polpa mesmo Depois fui pra cebola Eu vi que o ideal é fazer com cebola roxa Mas se você não tiver, pode ser com cebola normal mesmo Eu tô quase tendo a certeza que eu não regulo muito bem, não Porque quando eu corto cebola normal, arde o olho E quando eu corto cebola roxa, arde o nariz Eu vi que também é bom colocar salsinha Mas eu não sou muito fã de salsinha, não Prefiro coentro Então eu coloquei coentro também, tá tudo certo Depois de tudo bem cortadinho, fui colocar lá no abacate pra misturar Olha, não é por nada não Mas olha como que essa mistura de cores ficou linda Depois que estiver bem misturadinho assim Tu vai espremer um limão aí Mas dê preferência pra um limão que tenha suco dentro E não que nem eu fiz Pegar um que quase não tinha nada Ai ai, mas tá bom Depois você vai colocar sal aí E vai misturar mais um pouquinho Eu vi que o povo come isso com doritos Então peguei também um doritos pra acompanhar E olha, não é que eu gostei? O negócio é bom, hein? E foi isso, se você gostou compartilha e me segue pra mais Um beijo!